Agora 9h30 em ponto, gente, olha, um casal que responde pela morte do menino Joaquim, você lembra desse caso, né? Foi, aconteceu lá em 2013, deram altas doses de insulina pra ele, só que agora eles dois estão pedindo auxílio emergencial do governo. Dá pra acreditar? O padrasto que tá preso na penitenciária lá do Tremembé, no interior de São Paulo, e a mãe ainda tá em liberdade, o julgamento ainda não aconteceu, e ainda não tem uma data marcada. O repórter Vinícius Rocha chega agora ao vivo com mais informações pra gente. Vinícius, de volta aqui ao vivo comigo, seja bem-vindo ao SBT novamente, Vini. Então, me conta melhor. Então, quer dizer que além de terem praticado o crime, eles ainda querem auxílio emergencial, é isso? Bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que assistem o Primeiro Impacto, exatamente, né? Além de ter praticado esse crime que abalou não só a cidade de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, mas como todo o Brasil, agora, de dentro da penitenciária, ele pede o auxílio emergencial, né? Pode receber até R$ 1.800, com as três parcelas do auxílio emergencial, tá lá dentro do presídio, praticou esse crime, julgamento sem ser marcado ainda, e esse pedido do auxílio emergencial, Márcia, pelo Guilherme Longo e também pela Natália Ponte, que também pediu o auxílio emergencial, deixou a população aqui de Ribeirão Preto, que vivenciou esse caso do menino Joaquim de três anos, lá em 2013, né? Com essa morte bárbara que aconteceu por aqui, muito revoltada, né? Como é que um assassino de dentro da cadeia pede o auxílio emergencial e pode ser aprovado, isso que é o pior ainda, né? Ele pode ser aprovado no auxílio emergencial e tantos outros trabalhadores que precisam desse auxílio para realmente manterem suas famílias, tem o auxílio negado. Isso revoltou muito a população aqui da cidade, viu, Márcia? Vinícius, o problema não é nem o pedido. Por que não me admira, não, de muito criminoso, deve estar fazendo o mesmo lá da cadeia pedindo. Me admira o governo acatar. A gente vai acompanhar, porque se o governo acatar, gente, olha a revolta aí do brasileiro. Eu recebo todo dia uma mensagem na minha rede social de alguém, de uma mãe solteira que não conseguiu receber, de uma família que está passando fome dentro de casa e não consegue receber. E aí o bonitão que matou o filho, já foi condenado a não sei quantos anos de prisão, vai lá e pede e tem o auxílio acatado. Aí é brincadeira, né? Aí é rir na cara do povo, é dar um tapa na nossa cara, realmente, da sociedade aí me revolta também. Vinícius, eu vou te pedir uma coisa, continua acompanhando esse caso. Se você souber que ele recebeu esse dinheiro de alguma forma, a gente vai mostrar isso aqui no Primeiro Impacto, porque aí não dá para a gente tolerar e aceitar, tá, Vinícius? Um compromisso meu e seu agora, continua acompanhando. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.